Oi gente, então, hoje estamos gravando Descomplica aqui na loja da Cher Williams, esse parceiro aí que eu utilizo nas minhas obras e eu tô aqui com o nosso consultor de vendas, o Maurício, gente, ele é, além de ser consultor de vendas, ele é consultor de tintas e a gente tá aqui pra falar de um super lançamento aí da Cher Williams, pra quem não conhece a Cher Williams, gente, essa marca de tintas que já tá há 75 anos no mundo, no mundo, né, porque eu falo no mundo porque não é só Brasil, né? Ah, sim, sim. Que a Cher Williams, gente, é mundial, em qualquer lugar a gente encontra, né? Isso, isso mesmo. Então, gente, Porto Alegre não poderia ficar de fora, nós estamos com uma, o pessoal tem uma loja maravilhosa que é aqui na Goethe e nós vamos mostrar aí o super lançamento que é o Super... Super Paint. Super Paint. Gente, vamos falar dessa tinta? O que que essa tinta veio aí pra trazer de novidades e pra facilitar a nossa vida? Gente, essa tinta é uma tinta pra aquelas pessoas que tem aquela parede mofada. Quando eu falo mofada, gente, eu falo aquela parede com aquela bactéria, né, com aqueles pretos, tá? Porque às vezes a gente passa uma clorofina e sai, né? Mas não resolve, gente. A gente tá falando de mofo e não de umidade, que umidade é diferente de mofo. Maurício, o que que essa tinta aqui veio pra resolver? Quais facilidades dessa tinta? Então, ela é... Boa tarde, ela é ideal pra esse tipo de patologia, na verdade, até pelo fato dela ter esse antimofo, poderoso antimofo, na verdade, onde ela tem... Claro, quando a parede tá mofada, tem que tirar o mofo. Então, o ideal, gente, é raspar, né, tirar aquele mofo e aí a gente pode aplicar essa tinta direto? Isso, é. Dá uma limpada no mofo, que é aquela clássica água sanitária e o paninho e depois pode aplicar direto essa tinta, que é uma tinta ideal, excelente pra esse tipo de situação, que ela vai ajudar bastante nesse tipo de até nesse... Nos últimos tempos, a gente tá com uma umidade muito grande aqui no Grande do Sul, então ela acaba ajudando nesse tipo de situação, né? Gente, olha só, essa tinta, quais facilidades? Ela é fácil de limpar, porque depois que tu pintou, a gente só passa um polinho, né? Isso, exatamente, ela é uma tinta super lavável, então ela resiste muito bem à limpeza e ela é uma tinta que tem um super rendimento e um excelente, uma excelente cobertura. Acabamento, gente, outra coisa, pelo que eu vi, não tem cheiro, e só? Isso, totalmente sem cheiro. Ela tem os três acabamentos, que é o fosco, o semi-acetinado e o acetinado. E o semi-brido, desculpa. Tá, e todas elas laváveis? Isso, todas super laváveis. Então, gente, olha aí, solução ideal pra usar em quarto, dormitório, principalmente naquela parede atrás do roupeiro que mofa, tá? Gente, e um galão desse é super econômico, tá? Uma lata dessa de 3,600 rende 30 metros quadrados com duas de mão. Gente, duas de mão é perfeito, cobre super bem, tá? Mais dicas no próximo bloco.